Antes de começar o vídeo, eu queria passar pra vocês aqui a loja ProGersey, que trabalha com produtos da NBA. Você vai encontrar lá jerseys, vai encontrar bermudas também. E a gente tá com um cupom de desconto especial pra vocês, tá? Usando o cupom MVPZONEBR, você consegue 15% de desconto em qualquer jersey. Mesmo essas aqui, que já estão com 22% off, você consegue aplicar o cupom e ter mais 15% em cima disso. Então não perde tempo, segue lá ProGersey no Instagram, dá aquela moral pra eles que estão apoiando a gente nesse momento. E também garante com seu cupom de desconto uma jersey ou uma bermuda, né? Ainda não tem cupom pra bermuda, mas vai chegar em breve. Boa noite, chat. O time do Teteu vem como? Teteu é o PG, Zoinho, o SG, Vitor Gui de SF, David Jordan e Puglieses. Os dois vão ser o PF, porque o Teteu vem num 5-out, né? Então ainda não dá pra saber quem que vai ser aquele big na hora de defender. Você tem na mão já a do time do gol? Essa é do Thunder, na verdade. Esse é do Thunder, esse é do Thunder. O time do Golden State vem com o Gabarra como playshot. E o Kaiuji vem também com um playshot. O Valinzeira vem com um perímetro lockdown. O Gabigol também vem de perímetro lockdown. E eu acredito que o elemento que esteja faltando é o Celton Cap, que deve vir com um penteliste. O vira do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E é isso, não vai dar tempo da segunda parte do hino. Vamos para o jogo. Não vai dar tempo da segunda parte. Tudo pronto. Oklahoma City Thunder contra Golden State Warriors. Já foram passadas as escalações. Já tá na mão. Tá aí enquadrado o time do Oklahoma. Tudo pronto. E vai subir a bola. Você que não é sub, dê o seu sub aqui, velho. Dê o seu sub. Mostre o seu apoio. Mostre o seu apoio. E começou. Gabigol. Tá no corner. Vem o Golden State Warriors. Trabalhando agora com o Gabarra. Ele não é meio alto para armar o jogo, não? Que isso? É o Gabarra. Gabarra. Teteu. Armando o jogo para o time do Oklahoma. Ele recua. Tem espaço. Vai para três pontos. Green Light. Gabarra. Celtan Kep de novo. Vai trabalhando com o Big. Vai trabalhando agora com a bolinha do perímetro. Acho que estava acabando o tempo. Celtan Kep. Olha lá, velho. Kayuji foi no perímetro. Valinzeira trabalha. Gabarra para três. Vitor. Teteu. Vem dentro. Soltando o perímetro. David Jordan. Soltou o passe errado. Valinzeira intercepta. Kayuji. Deixou no Celtan Kep. Boa rotação, Felipe. O time do Golden State defensivamente é um time muito forte. Vem para a enterrada. Era isso que a torcida pediu. Teteu. Danca na cabeça. Tem screen do Big. O número 36. Celtan Kep tentando trabalhar no pick and roll. Tentando fazer o screen. Funcione. E o Gabarra vem para mais uma bolinha de três, velho. É quase um super-herói, né? Esse Nick Gabarra, Gui Gomes. Realmente, fica aí uma questão para o nosso repórter. Eles perguntarem depois do jogo. Se Gabarra tem a ver com o uso da barra. Eu acho que não existe. Se não tinha relação com o uso da barra, agora tem, velho. Porque ele vem para mais uma. Bola de três. Que isso, cara. Teteu. Passe no meio. Vem para a enterrada. O time do Cláudio. Como a City Thunder responde. Eu agradeço a audiência de todos vocês que estão nos prestigiando nessa noite de terça-feira. Lembrando que amanhã tem mais, viu, rapaziada? Amanhã tem o jogo também a partir das nove horas da noite. Não perca. Esteja aqui com a gente, viu? E hoje ainda tem sorteio para os subs. Exclamação ticket se você é sub. Sorteio de uma jersey da NBA. Vai no perímetro. David. Automático Jordan. Teteu. Vem para três. É o zoinho. Linda a bola. No site do Gui Gomes, né? Ué. A lay-up de maluco. Que animação de a lay-up é essa, velho? Passe longo. O Cláudio tem a chance do empate. Vai superando o início de qualquer outro jogo, né? Veremos se vai superar o Blazers e Bulls. Olha o Teteu. Linda a finta. Lindo crossover. Encaixou o drible. Agora sim o Oklahoma City Thunder liderando a partida. Está 3 de 3. O Teteu com quatro assistentes. Aparece o destaque. O Teteu inside é praticamente imparável. Você tem o chat. Você tem o povo. Teteu. Na finta. Para três. Aí não. Melhor para o Golden City. Passe muito longo. Arriscado. O Valenzeiro acaba perdendo a posse. O Warriors vacila no ataque. E o Thunder tem a chance de colocar mais dois pontos. E foi fácil agora. Mais um fast break desperdiçado pelo Golden State. Eu contei aqui. Já são três. Eles conseguem defender. Conseguem às vezes até o Shield forçar o turnover. Mas na hora de transicionar. Teteu. Praia de errada. Na cabeça. Na cabeça. Se estavam esperando por isso. Gui Gomes. Vocês tiveram. Vitor Gui. Sobe a marcação ali no perímetro. O Celtan Cap abandona. A zona pintada do garrafão. O Teteu pode aproveitar isso. E ele vem. Foi no perímetro. Esperto. O David Jordan. A ciência do time do Oklahoma. Nesse último ataque. Exato. A ciência. Mas o Gabarra não para de acertar Greenlight. Com uma barrinha ligada. 28x23. Temos um jogo aqui. Teteu. Crossover. Ganhou espaço. Olha o David Jordan lá com espaço de novo. Ele vem. Ninguém para. Ninguém para. O Teteu. E ele gira. No David. Pra três. Não cai. Bom rebote. Golden State. 30x23. Vem para a enterrada. Toma o bloco. A bola fica com o time do Thunder. Que já vence por sete pontos. Teteu. De take. Ele hesita. Agora vai dentro. Enterra. Greenlight. Porque se eles não conseguirem. Fica muito complicado. O Teteu vai conseguir na bola em G2. E eles vão ser obrigados a largar. E poderíamos ter aí como jogador revelação. Ou algo do tipo. Se acabasse hoje. O David Jordan. O inesperado. Quando acionado. Indo para a parte final do segundo quarto. E vem o Gabarra. Imparável no perímetro. Tem o screen do Celta. Passou o pivôzão. Vai para a enterrada. Agora a jogada ficou fácil. O Teteu muito bem na defesa. Fácil. E agora? 34, 28. Vem o Teteu. Ele deixa no Crab. Pegou o drible. Ele vai lá dentro. Celta. Disse não. Essa é a bola que eu falei que é a chave para a defesa do Golden State. Tem que parar o inside. Bela defesa, hein, velho. Teteu. E eu ia falar que ele vai usando muito bem quando vem a dobra. O David. Mas agora ele erra. Gabarra. Tem screen. Ele passou. Celta. Cap. Subiu. Eu estou pronunciando o Plugieses errado? É com G mudo. É Puglieses? 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 Eu pensei que era de plug. Daquelas paradinhas de plug. De plugar. Explorando o fast break. Eu acho que se eles quiserem ter sucesso e sair vitoriosos, eles têm que continuar nessa estratégia. E o Teteu, ele segue bem no jogo. Segue ofensivo e segue bem no jogo o Teteu. Segura. Gabarra de novo. Ele outra vez. A vantagem é de sete pontos. Celta. Cap. Tem a vantagem corporal. E tem a vantagem também agora. Frieza. É icônica, né? Icônica. Teteu. Segura a posse. Passa de lado. Vai para a enterrada. A diferença é de sete pontinhos em favor do Thunder. Que começou atrás, mas virou o jogo. Teteu. Passou dentro. Zoinho. Girou. David Jordan para três. Está lá. Segura. Vai sendo bem contestado. Pode falar. Precisa voltar para o jogo. Tem que achar as bolinhas de três aí. A vantagem já está em dez. E não adianta eles ficarem trocando dois. Porque o Oklahoma City vai lá e vai marcar dois. Então... Teteu. Ameace lá dentro. Hesita. Vai para três. Pupu no rebote. David. Jordan. O Cruel. Como parar o Teteu? Como parar as ações ofensivas do Thunder, Gui Gomes? É, está começando a ficar bastante complicado para o Golden State. Nove pontos de diferença. Ainda temos o último quarto. Fica aí, você que está vendo esse jogo. Não vai embora, não. Passe dentro. Zoinho. Na testa. O sorteio daqui a pouco. Exclamação ticket. Você que é sub e ainda não está participando do sorteio, viu? E você que não é sub, ainda dá tempo. Segurando o topo. Está ali no meio da quadra, perto da logo do Golden State. Nove segundos. O passe no perímetro. David e Jordan. Encontrado! Olha o TMG Slayer deixando o prime dele com a gente. Muito obrigado, TMG. Muito obrigado por estar fortalecendo, velho. E tem a chance de um hype trem nessa hora, velho. Kaijuji para três. Direto. Tem jogo ainda, velho. Tem jogo ainda. O Gabarra está sendo muito bem marcado depois que teve aquele destaque, Gui Gomes. Que facilidade o Teteu está saindo da escravo. E é um bom direto ao Bifes, hein? É um bom direto ao Bifes, hein? É um bom direto ao Bifes, hein? É um bom direto ao Bifes. É um bom direto ao Bifes. Jota Pereira levou a gente para o hypezinho, hein, velho? Amanhã teríamos o jogo do Tino com o MVV, mas houve desistências. E teremos o time do Senna Castro contra o time do Nevolts. Nevolts que você conheceu ali há meia hora atrás, né? Tá aí. Então, de estreia teremos o time do Senna Castro, né? O Senna Castro. Teteu, Pupu, Teteu de novo. Passe no perímetro, David Jordan, bem acompanhado. Segura, boa defesa. Olha o Teteu, ainda ele contra o Celtan Kep. A pressão é boa, a defesa está boa. Vitor Gui para três, um estouro! Que bola, que bola espírita, hein? Que bola espírita. Uau, olha lá, que jogo, que jogo. Gabarra. Ele segura, tem movimentação. Celtan Kep. Gabarra. Vantagem de seis pontos para o time do Thunder. Ainda ele. Passou, Kaiuji. Kaiuji! Kaiuji veio para o jogo. Kaiuji veio para o jogo. Bom dia, Kaiuji. Acorda que hoje tem campeonato. Toca no Kaiuji que é gol, hein? Teteu, passe dentro. Zói pequeno. Zói, little zói, little eyes. Olhando o box score aqui do jogo, está faltando Gabigol e Valinzeira no time do Golden State. Pelo menos ofensivamente. Talvez a bola não esteja logo chegando, mas está faltando. E o MVP da galera já pode ser indicado no chat, hein, rapaziada? Já coloque no chat você aí que está acompanhando o jogo. Quem que é o seu MVP desse jogo? Quem que é o player of the game? Teteu. Ele hesita. Recua. Teteu trabalhando contra o Gabigol. Cinco segundos. Vai controlando bem agora o Teteu. Ele abre espaço. Vai lá dentro. Boa defesa! Uau! Que defesa do Celton Cap. O Golden State Warriors pode empatar o jogo numa bolinha de três. Será que vem do Gabarra? Será que vem do Kayuji? Que jogo. Que jogo. Gabarra para o empate. Girou tudo. Valinzeira. Kayuji. Hesitou. Vai, trabalha. Kayuji para o empate. Não cai. Ele estava wide open no catch and shoot. Ele hesitou. Conseguiu criar os praços, mas não deu. Teteu. Minuto final vai se aproximando. É o clutch time. Girou tudo. David. David Sanguinário. Quantas bolas eles vão pagar até entender que o David Jordan vai matar. Sanguinário. Assassino silencioso. O Gabarra. Tem o screen do Celton Cap. O passe é nele. Ele crava. Cai para quatro. 46 segundos. Precisam... Mano, 28 pontos do Celton Cap. Teteu. É um grande partida. Ainda ele. Vai segurando o Teteu. Vai usar todo o tempo que tem. Cuidado com o David Jordan. Teteu. Tentaram o estio. Sobrou espaço. Ameaçaram. Volta. Triplica. Teteu. Girou. Vitor Gui para três. Não cai. O rebote é do... É do Thunder. Esse rebote foi o clutch, hein? E aí pode ter acabado. Acabou. Tem dois segundos. A layup caiu ainda no a layup com o Pupu. Felipe, a minha previsão que seria nas últimas duas posses foi quase... Sim. Quase... Quase nada. Não. Pede time. Não. Ó. Printa. Printa. Aqui a gente acaba, né?